De facto, nós só desejamos 75 anos porque estamos a assinalar, essencialmente, para o futuro. O nosso papel é colocar o dedo na ferida e chamar a atenção para aqueles que são os problemas reais das pessoas. Estamos juntos daqueles que têm problemas de habitação, daqueles que querem escolher o nosso país para aqui viver e construir o futuro. E, portanto, estamos aqui, neste momento, a alertar, a chamar a atenção, a pedir medidas a quem tem responsabilidade para isso e também apelar, de certa forma, às bases da sociedade, que somos todos nós, parceiros, pessoas individuais, apelar para que realmente nos mobilizemos e não deixemos ninguém para trás. E, portanto, realmente é a situação mais crítica que nós, neste momento, temos. É a chegada de muitos estrangeiros muito vulneráveis que ainda têm muito o problema da língua, que têm dificuldade, temos dificuldades mútuas de encontrar respostas e estão a chegar de tal forma que nós nem conseguimos prepararmos, nem sabemos o que é o futuro. O nosso desafio grande, em termos positivos, é desafiar os jovens a juntar-se a nós e isso é bastante significativo na ação e no esforço que tem sido feito na Cáritas Arquídeo Susana de Braga e é também um designio nacional e europeu na Cáritas Europa. Estamos todos no mesmo movimento para tentar trazer os jovens que têm uma visão mais limpa, mais inérgica e mais despojada de preconceitos. Portanto, nós queremos muito que os jovens cheguem a nós e eu diria que esse, sim, é o grande desafio para a rede. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto